Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca Deluca, professora de Geografia do 9º ano. Na aula de hoje veremos sobre o Sudeste Asiático, sobre a história e os principais países dessa região da Ásia. Bom, vamos começar com a história. O Sudeste Asiático foi uma área de intensa dominação europeia. Franceses, ingleses, holandeses e portugueses tentaram criar colônias de agricultura tropical nessa região do Sudeste da Ásia, por volta do século XVIII, XIX, por aí. Eles tentaram colonizar essa região para a agricultura. Os franceses foram os que mais conseguiram e fizeram na região da Indochina sua colônia, porém, por volta de 1954, começou a se delinear a Guerra do Vietnã, que começou com os acordos que fizeram fim à dominação francesa nessa região, que era chamada Indochina, que era a região de domínios franceses no Sudeste da Ásia. E dividiram o Vietnã em dois. O Vietnã do Sul, que era sob influência capitalista, influência dos Estados Unidos, e o Vietnã do Norte, que era comunista. Os vietnamistas do Norte, na verdade, eles queriam unificar o Vietnã e tornar o país completamente comunista. Só que os Estados Unidos, eles mandaram militares para essa região do Sul do Vietnã para combater esses comunistas, mas, na verdade, começou essa guerra entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, sendo que os que queriam unificar o Vietnã, os comunistas, eles começaram a atacar com bombardeio os militares dos Estados Unidos. Isso começou a guerra, só que os estadunidenses estavam em perda, estavam em desvantagem e começaram realmente uma guerra muito sangrenta, tanto na parte dos vietnamitas e a parte dos americanos. Até que os Estados Unidos viram que estavam perdendo e decidiram deixar o seu exército no Vietnã e voltar para suas bases nos Estados Unidos. Resolveram desistir da guerra. E o Vietnã se unificou em 1975, deixando 2 milhões de mortos após a guerra, sendo a maioria vietnamitas. Então agora vamos começar com os principais países do Sudeste Asiático. Começando com a Índia, aqui temos a bandeira da Índia. E da população indiana, 80% segue a religião hindu, o hinduísmo que organiza a sociedade em um sistema de castas formado por antigos grupos familiares. Os outros 20% da população indiana são constituídos por cristãos, muçulmanos e budistas. Ou seja, a maioria da população indiana vem da cultura da religião do hindu, que divide a sociedade em castas, que são uma espécie de hierarquias sociais, que dividem a população entre pessoas que eles consideram ser mais superiores e os que não são superiores. Nessas castas, as pessoas não podem mudar de castas. Nasceu inferior, por exemplo, vai morrer inferior. Porém, nos últimos anos, a Índia tem começado por leis que vem tentando diminuir essa desigualdade, que é cultural, por conta da religião. Em 1997, por conta dessas leis que foram vigorando na Índia, foi eleito um presidente da mais baixa casta dessa cultura hinduísta presente na Índia. E a paisagem indiana é marcada por conflitos étnicos e religiosos, justamente por conta disso, por conta dessa segregação que tem entre a sociedade, por conta da religião, que predomina o hinduísmo, que prega essa segregação entre hierarquias, entre castas. E a economia indiana tem sua base na exportação de produtos primários, com o cultivo do arroz, algodão, chá, trigo, soja e milho. Usou a foto aqui para representar, como por exemplo, o trigo. E a extração de ferro, carvão e petróleo também compõem a economia do país. Além da agricultura, a extração de minérios compõe muito, tem como um grande fator para a economia da Índia. Então agora vamos ver sobre o Japão. Aqui temos a bandeira do Japão. E com uma das civilizações mais antigas do mundo, o Japão mantém uma das sociedades mais homogêneas em termos de étnicos e culturais. Ou seja, diferente da Índia, o Japão não tem tanta diferença étnica, não tem tantos conceitos étnicos em sua população. E após a Segunda Guerra Mundial, o país se desenvolveu industrialmente. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava muito devastado, assim como os países europeus. E os Estados Unidos ofereceram uma ajuda para que esse país, inclusive o Japão, se reerguesse. E com essa ajuda dos Estados Unidos, eles vieram se desenvolver industrialmente e tecnologicamente, vindo esse desenvolvimento surgindo até hoje. E o Japão tem uma das maiores indústrias pesqueiras, que é favorecida pela alta tecnologia presente no setor. Então a tecnologia que veio se desenvolvendo no país após a Segunda Guerra Mundial, está presente até hoje em todas as áreas da economia japonesa, inclusive a pesqueira, e que faz com que o Japão seja um dos maiores países pesqueiros do mundo. E a agricultura baseia-se em cultivo de arroz, chá, trigo e batata. Além da tecnologia, a agropecuária é muito forte no país também, principalmente a cultura de arroz, que o arroz também é muito comum, muito forte na Ásia, para a economia asiática. E por conta do intenso desenvolvimento da indústria, a urbanização é muito forte no país. Diferente da Índia, que a população vem ser mais rural por conta da agropecuária, que é mais forte na economia indiana, a industrialização no Japão é bem mais forte do que a ruralização, do que o setor primário. Então, faz com que o país seja mais urbano, as pessoas vivam mais na cidade. E, consequentemente, o índice de natalidade vai ser menor também, e de alfabetização o índice vai ser maior, vai ter menos pessoas analfabetas no país, já que veio se desenvolver mais a indústria, vai se desenvolver mais a tecnologia e a urbanização. E a religião, atualmente, não é tão expressiva no país, como é diferente da Índia. E vamos ver agora sobre a China. E a China tem a maior população do mundo, com cerca de 1 bilhão de habitantes, e o terceiro maior país em extensão territorial do mundo. Fica apenas atrás da Rússia e do Canadá. É o maior produtor mundial de trigo, arroz e algodão. A agropecuária é muito forte também na China, como é em toda a Ásia. E a agropecuária é voltada para o mercado interno, ou seja, eles não focam tanto na exportação. Eles não focam na exportação de trigo, de arroz e de algodão, como a Índia faz, como o Japão faz, e como outros países asiáticos fazem. Eles voltam para o mercado da própria China, do próprio país. Possui grandes reservas minerais de ferro e carvão. E pelo fato da agricultura ser um forte fator da economia, a maior parte da população vive em áreas rurais. Digitamente ao contrário do Japão, que é um país mais urbano, mais industrializado, onde a economia se foca mais na indústria, na tecnologia, na China, assim como na Índia, foca mais na agropecuária, em setores primários. Então as pessoas vivem mais em zonas rurais. A maior parte do país está na zona rural. E consequentemente, por conta disso, o analfabetismo tem um nível significativo, já que a educação não é tão presente no meio rural do que no meio urbano. Essa é a nossa referência. Espero que você tenha gostado da aula e aprendido. Até a próxima!